Meu vídeo de hoje Pô, que vídeo alto da porra, velho Alibaba Esse moleque é... É estranho Fala minha rapaziada Gravando o começo desse vídeo aqui Ah, porque você tá gravando o começo Eu sou agora, se o vídeo é lá da época da Copa do Mundo Ele quer ser o John Vlogs Agora o Boca lá, chat Vídeo velho Rapaziada, o vídeo foi da Copa do Mundo de mês passado Mas tô aqui soltando E vou soltar um vlog por semana, rapaziada Então se você tá gostando, deixa o like Duvido É nóis, tamo junto e valeu, seus putos E esse vídeo, rapaziada É o vídeo de shake Vida de bacanaço Vida de ricaria, rapaziada É várias perambulanças, rapaziada Vocês vão gostar, eu tenho certeza Eu gostei, né? Bora ver vocês Eu acho o Boca melhor Mais os tirinhos que ele dá, tá ligado? Pra gravar vlog assim, tem que evoluir ainda Ainda é meio travado Mas ele desenrola, ele vai ficar bom Viado, quem editou essa merda? Que vídeo alto, mano Tá me deixando surdo Olha minha rapaziadinha Esse aqui é o começo da minha Do meu primeiro dia de shake, né? Um dia de shake aqui na Catatumbas Aqui no... Como não? Isso aqui mesmo no deserto do Saara Primeira vez aqui Eu já vou começar aqui, ó Juntou com minha roupa de shake Porque eu calo, tá Lascado Vou dar um rolê de Padre Cid Valeu? É nóis Olha, esse vídeo é ruim, Lílian Não é um vídeo bom pra reagir, não É o melhor ter reagido a comidas indianas Tá, volta aqui no meu Ô Ô, meu Ô, tô enganado Aqui eu toco, hein, sim Aqui eu toco Tem que ser um Tem que ser um mentir Ó, Lau Um salve de chão Que acha que sabe de tudo Desentolar, ó, Lau Ó como tá lascado lá embaixo Todo mundo aqui, ó Todo mundo chegou, tá aí Minha mãe, todo mundo chegou Só o salve de chão Opa, Diana Só o salve de tudo Ó, Lau E aí, John, é o que? O bagulho não tem força pra me levantar aqui, não Bora Tá gordão também, pô Ó, Lau John, vai andar, e você? É, vai Eu tô com medo, mano Vai, pô Meu ouvido esquerdo, chat Só tá me apitando no esquerdo Ih, botou o cara pra mamar o cara Botou o cara pra mamar Vai, pô Vai, pô Vai, pô Aí, chat Ei Caralho, botou o cara pra mamar, velho Sentava Não, 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 não Segura aí Bora, bora Eita Sinique, para, rapaz Mano, só meu ouvido esquerdo tá ouvindo Como é que você controla esse camelo? Só puxando aqui O meu ouvido direito quebrou Tá gostando da vida de Sheik? Ai, essa vida de Sheik é muito boa É propina, sabe? Tá no momento Ai, camelinho Tô aqui com meu camelo Tira esse camelo daqui de perto de mim, rapaz Esse bichinho vai só até crava Esse daqui é meu bravo O nome dessa aqui é Jeremias E esse daqui é Alfredo Tamo junto, mano Você vai cair, segura Palma, rapaz Oi O carro tá esperando aí É, meu bravo, meu bravo aqui, ó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pode acelerar, Sheik Rapaz, eu vou ter um motorista aí pra fazer umas graças pra vocês que é turista Fala aí, Sheik Fala aí pra eles, Sheik Não, isso aqui é comum Isso aqui não é fácil com todos os nossos parentes turistas Nós leva aqui, né Porque nós que é Sheik tem as condições Nós leva os parentes que não tem aquela velha condição Eles gritam, eles gritam Mas aqui pra mim tá normal Tô me sentindo normal É numa pista Eu tô me sentindo na dutra Isso eu devo saber andar, na moral Isso eu acho que eu vou embora Porque o skate deve ser igual Será que é igual ao skate, Chate? Um tempo depois Mano Obrigado a toda rapaziada Eu olho pro Boca Rapaziada 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 Viado, olha a testa rachada dele E eu que levei o miserável pro hospital, mané Eu e Sheik Dentro da ambulância Nunca enjoei tanto andando de ambulância Na minha vida Obrigado a toda rapaziada Que assistiu o vídeo aí Canal Boca Vlogs Que gostou deixa o like E se inscreve no canal Que vídeo ruim, Boca Para assistir mais vídeos Ó, um vídeo por semana Postou tem 5 dias atrás Tá bom Tá bom ver o próximo Quando vai ser Tem agora o... Que isso Transcrição e Legendas Pedro Negri